Salve, salve galera, aqui é o Vinícius Ferreira do canal Putnube, tudo bem com vocês? Então galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aí as minhas primeiras impressões da minha primeira hard wallet. Isso mesmo, eu já tenho um tempo no mercado cripto, já tenho um bom tempo também de produção de conteúdo aqui, porém eu ainda não tive experiências com hardware wallets, né? Vinícius, o que é isso? É basicamente uma ferramenta física para você guardar as suas criptomoedas com segurança. Então hoje eu vou mostrar aqui o modelo que chegou para mim, vou mostrar o que veio dentro da caixa, como veio, da onde veio, quem mandou para mim, vou explicar tudo isso para vocês. E se vocês acham interessante que eu traga esse tipo de conteúdo sobre hard wallet aqui no canal, já vai deixando o like nesse vídeo, coloque aí nos comentários qual modelo que você gosta, qual modelo você prefere, qual modelo você queria ver aqui no canal, quem sabe eu dou um jeito de trazer. E também não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui, beleza? E o mais importante é o sininho, ativa o sininho aí porque sem ele você acaba não vendo os nossos vídeos e é muito importante que você veja os nossos vídeos, porque é para isso que a gente produz conteúdo para vocês acompanharem aí. Galera, muito obrigado pela força, o canal está crescendo bastante, é isso aí, tamo junto, vamos lá! Vinícius, o que é uma hardware wallet? É basicamente um produto físico para você guardar as suas criptomoedas com segurança e ela geralmente é offline, eu não sei se tem algum modelo online, mas geralmente ela é offline, tá? Ou seja, ela não fica conectada na internet, isso te traz uma camada a mais de segurança. Qual é a diferença de você ter ali uma wallet no seu computador e estar utilizando o computador na internet todo dia? é que por mais que sua wallet esteja fechada, a aplicação da sua wallet esteja fechada, o seu computador está acessando diversos sites, você está mexendo em diversas coisas, você está mais suscetível a ser hackeado, tá bom? E isso aqui, basicamente, ele não fica conectado a nada, só quando você vai utilizar. Quando você vai enviar, você precisa conectar ele no computador, mas eu já vou explicar um pouquinho mais, mas isso também não tira a segurança desse negocinho aqui, tá? Bem, então vamos logo para a próxima parte, aonde eu comprei. Basicamente, isso aqui foi um presente do pessoal da Cripto BR, inclusive, valeu Rodolfo, muito obrigado por esse presente, eu estava precisando mesmo, justamente para trazer conteúdo para vocês, eu espero que vocês queiram também conteúdo de hard wallet e também para ter mais segurança das minhas moedas de hold, tá? No final desse vídeo, eu vou falar quando eu acho, tá? Minha opinião que vale mais a pena você adquirir uma hard wallet, seja desse modelo, seja de outro, tá? Eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu vou falar a minha opinião, beleza? Então, quem me mandou foi o pessoal da Cripto BR, que ela é a única revendedora oficial no Brasil, tá? Tanto da Trezor, tá? Que esse é o modelo da Trezor One, Trezor é a marca, né? E One é o modelo, tanto da KID, né? Que é outra aplicação também para trazer mais segurança para as suas criptomoedas. Então, o link da Cripto BR vai estar aí na descrição para vocês comprarem com segurança, tá? Da onde veio, né? Ela veio dos Estados Unidos, tá? Ela veio lacrada, eles mandam direto de lá para a gente, tá? Para os clientes, e ela vem lacrada, tá? Vou mostrar aqui a caixinha para vocês verem. Ele tem um lacrezinho, deixa eu abrir o negócio para arrumar o foco aqui, pronto. Ele tem um lacrezinho, que vocês podem ver aqui, ó. Opa, aqui, ó, tá vendo? Eu abri tanto em cima como embaixo, tá vendo? Eu abri também. Então, ela vem lacrada num plastiquinho bonitinho. Se ela estiver deslacrada, se ela estiver com o lacre violado, aí você já tem que entrar em contato com eles, mas eu acho que isso é quase impossível de acontecer, mas fica a dica caso vocês tenham comprado em outro lugar. Se ela veio violada, pode ser que a sua carteira esteja hackeada, tenha alguma coisa que possa fazer com que alguém tenha acesso às suas moedas. O modelo que eu comprei foi esse daqui, tá? A Trezor One, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, tá? Ela é bem simplesinha, ela é bem fininha, tá? Bem levinha, ó. O tamanho da minha mão, minha mão é pequena, então ela é bem leve, bem pequenininha, ela só tem essa telinha. Ela acende e aparece algumas informações aí. Tem dois botões apenas e também tem a entrada aqui USB antiga, né? Não é o tipo C, é aquela mais antiguinha. O meu medo, tá? Era o quê? Meu medo é que o cabo estragasse com o tempo, né? Porque eu vi que era USB antiguinha, esse daqui, eu achei que isso poderia estragar mais fácil com o tempo. Esse é o cabinho que vem nela, mas ela encaixa super bem, ela fica super bem fixada, tá? Então eu acredito que não vai estragar tão fácil assim como eu imaginei antes de utilizar, tá bom? Bem, o que mais veio dentro da caixa pra gente mostrar pra vocês? Veio alguns adesivos, tá bom? Pra quem gosta de sair colando adesivo, veio o adesivo. Veio o manualzinho, tá bom? Como sempre, veio manual. E veio dois cartõezinhos desse aqui. Deixa eu colocar na posição certa pra vocês verem. Veio dois cartõezinhos desse daqui, tá vendo? Vinícius, pra que serve isso? É um cartãozinho que tem 24 quadradinhos, não sei se dá pra ver direito aí pra vocês. Mas ele tem 24 quadradinhos que servem pra você colocar as suas 24 palavras de backup. Vem dois desses, tá bom? Só que assim, eu recomendo que vocês deixem em locais separados, mas em locais seguros. Porque se der um BO, sei lá, alguma coisa no lugar, é um papel. Se molhar ele pode desmanchar, se pegar fogo ele carboniza. Então você não vai ler mais nada, né? Então você precisa deixar em um local seguro, tá? A própria Cripto BR tem uma chapinha de aço lá, que aquilo ali é indestrutível, né? Você pode marcar as suas palavras naquela chapinha, também não é tão cara assim. E aí você vai ter uma segurança a mais também, caso você ache que é necessário, tá bom? Então é basicamente isso que vem na caixa. A caixa é bem simplesinha, tá bom? Como vocês podem ver aqui, a caixa é bem bonitinha. Veio lacradinha, veio bem embalado, né? Veio bem isoporzinho aqui dentro pra não ter problema. Ela é bem pequenininha, de longe assim pra vocês verem. Porque ela é bem pequenininha mesmo, ela é bem levinha. Na telinha dela você pode customizar essa telinha, tá? Você tem dois botões ali que funcionam às vezes como confirma e cancela, aceito e rejeito, tá? Então esses botões você vai usar pra muitas coisas. Criptomoedas, vamos lá. Quando você cria a sua wallet, as suas palavras vão aparecer na onde? No computador? Não, vai aparecer aqui nessa telinha pequenininha. Então é uma a uma, tá? E aí quando você cria a sua primeira carteira, você precisa passar pelas 24, marcar as 24, depois você confirma as 24 e aí sim você cria a sua carteira de criptomoedas. Bom, e além disso, né, eu não sei se é em todos os pacotes de quem compra lá na CriptoBR, tá bom? Mas eles me mandaram também um acesso a um curso sobre hard wallet, onde eu posso ali aprender um pouco mais a fundo, né? Não só dicas, não só o básico de como criar carteira, como restaurar, como fazer backup, mas também ali algumas coisas sobre, ah, nas 24 palavras utilizadas, uma minha tá rasurada, uma minha eu escrevi errado porque é inglês, eu não sei escrever, eu escrevo errado em inglês às vezes. Então, pode ser que você consiga recuperar sua carteira a partir do conteúdo do curso, né? Porque ele vai te falar, ah, dentro das 24 palavras é sempre essa lista que é o modelo próprio que a Trezor criou, se eu não me engano, mas é utilizado por quase todas as carteiras do mundo, eu acho, hoje, tá? Então tem algumas dicas pra você ter mais segurança, tem algumas dicas pra você recuperar, às vezes um backup rasurado ou alguma coisa do tipo, que eles vão dar lá no curso. Eu só não sei se vai estar disponível pra todo mundo esse curso, né, pra todas as pessoas que comprarem agora ou você tem que pagar a parte, mas é importante também caso você tenha muito capital e queira manter ele aí da maneira mais segura possível. Bem, e quais as moedas compatíveis com isso aqui? Pelo que eu entendi, tem mais de mil moedas, tá? Eu fiz poucos testes, mas eu vi ali Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Doge, Bitcoin Cash, Dash, enfim, tem um monte de criptomoedas e o mais legal é que eu acho que eu consigo conectar ela no MetaMask. Ao invés de eu colocar minha senha lá no MetaMask e clicar em confirmar, eu vou ter ainda que confirmar aqui, né? Eu vou ter que usar o meu MetaMask com ela plugada aqui. Eu vi que funciona na rede do Ethereum, quase certeza, tá? Agora na rede Binance Smart Chain eu não sei, mas eu vou testar e se funcionar, com certeza eu vou trazer o conteúdo aqui pra vocês e eu espero que vocês também queiram saber desse conteúdo. Galera, inclusive, coloquem nos comentários o que vocês acham desse tipo de vídeo, se você acha importante trazer esse conteúdo aqui. Tá, Vinícius, quanto custa isso aí? No momento da gravação do vídeo tá custando entre 600 e 700 reais, lá no site da CryptoBR, porém eu acho que a Black no momento tá esgotada, só tem a branca, tá? Essa é a Trezor on Black, tem muitos outros modelos, tá? Tem da Trezor, tem da Ledger, tem mais algumas outras. Inclusive, se você tiver alguma preferida, coloque nos comentários o motivo por que você prefere e tudo mais, que é sempre legal a gente debater esse tipo de assunto. Aí lembrando, tá? Esse é o preço atual, pode ser que seja mais caro no futuro, ou mais barato, ou que tenha alguma promoção, né? Então, se vocês quiserem, eu posso até colocar o Instagram da CryptoBR aí na descrição, né? Que aí fica mais fácil vocês acompanharem sorteios, às vezes eles fazem algumas coisas assim. Vai ser legal também aí pra quem quer ter a sua hard wallet ou quer conhecer um pouco mais sobre hard wallets, né? Quando eu acho que vale a pena a hard wallet? Porque, basicamente, quando você quer fazer hold da maneira mais segura possível, né? Porque, se você movimenta suas moedas todo dia, eu acho que não vale muito a pena você utilizar na hard wallet. Por quê? Porque você vai ter muito trabalho, né? Pra colocar no computador todo dia. Então, eu acho que você vai ter muito trabalho se você é um trade. Agora, se você é um trade e guarda um pedacinho pra hold, né? Compre uma hard wallet. Seja essa, seja outra, seja aonde você confiar, tá? Mas, é um site que eu indicaria de confiança e a CryptoBR, porque até agora não deu motivos nenhum. Além de ser, né? Também a revendedora oficial da Trezor. É um pouquinho caro? Sim, pra algumas pessoas é um pouquinho caro. Pra mim, inclusive, a minha eu recebi, eu ganhei de presente. Eu tô muito feliz com esse presente. Eu acho caro, sim. Mas, é caro quanto, né? Porque, às vezes, você tem, sei lá, a pessoa tem 100, 200, 300 mil reais em cripto, em bitcoin ali, holdando, né? Que é que ela fica da maneira mais segura possível. E aí, qual é a ideia? Guardar no local, né? Mais seguro possível também. Então, depende do que você vai usar, qual a finalidade, mas é sempre bom você procurar por segurança nas suas criptomoedas, tá bom? Tem alguns outros modelos, tem diversas marcas que fabricam, mas eu acho que é legal você sempre procurar a opinião de outras pessoas que já utilizam. Esse vídeo não é um vídeo técnico, é um vídeo só um overview, né? Minhas primeiras impressões, que eu ainda não utilizei muito isso aqui. Eu ainda não sei fazer tudo, eu tô aprendendo agora. E conforme eu for aprendendo, eu vou trazendo o básico aí pra vocês, mas eu não vou me aprofundar muito tecnicamente, porque eu acho que não é a minha área, mas eu acho legal trazer esse primeiro contato pra vocês. E lembrando, galera, se quebrar, o que você faz? Você tem seu backup. Se ela quebrar, a sua carteira vai estar nas 24 palavras. Cadê o papelzinho? Tá aqui, ó. Então, mesmo que ela quebre, o aparelho quebre, você consegue recuperar tanto em outro aparelhinho, né? Em outra hard wallet, quanto numa wallet desktop, tá? Então, qual é o mais importante? É o aparelhinho ou é as suas palavras? É as suas palavras. O aparelhinho é só um meio pra você utilizar as suas palavras, a sua carteira como segurança, tá? Então, guarde isso aqui no local mais seguro possível, tá? Se tiver no papel, longe do alcance de água, longe do alcance de fogo, de preferência também. Então, e se como vem dois aqui dentro, né? Você guarda um num canto e outro no outro, lembrando, locais seguros. Porque quem tem acesso a isso tem acesso às suas moedas, às suas carteiras, tá? Isso aqui também você vai ter que guardar num local seguro. E mais uma coisa, não se exponha na internet. Ah, comprei aqui, vou guardar tantos bitcoins. Não fala. Não fala quanto você vai guardar. Porque isso vai expor sua imagem na internet. Às vezes tem umas pessoas que podem utilizar isso, essas informações com outras pessoas ruins, né? E podem chegar até você e, sei lá, acontecer alguma coisa. Então, é recomendado também que você não se exponha muito na internet. Eu tô me expondo aqui porque eu vou falar, vou guardar quanto aqui. Não tem muita coisa pra guardar. Então, eu sempre trago conteúdo e eu vou usar isso aqui mais pra trazer conteúdo educativo pra vocês, galera. Eu vou tentar trazer algum conteúdo explicando sobre hard wallets. Galera, acho que eu falei um pouco demais. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração. Se você quer continuar vendo os vídeos aqui do canal, aguarde um minutinho que vai aparecer mais dois vídeos pra vocês. Galera, muito obrigado e rumo aos 20 mil inscritos, né? Até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.